Oi gente, vocês não acreditam, eu estou aqui na casa nova da Belinha, tarde e noite, e adivinha, a Belinha e a Massudinha estão lá embaixo na sala fazendo uma festa do pijama, só que eu não tenho pijama né, mas eu vou dar um jeitinho, porque eu quero participar dessa festa gente, vamos lá comigo? Gente, olha só quem está aqui, o Dé e a Isadora, só que eu não posso falar muito alto, porque a Isadora, ó, tá caputada pessoal, então eu vou pra lá Ai meu Deus, ela acordou, o que foi filha? O que foi? Vem com a mamãe, vem com a mamãe, acordou dengosa, acordou dengosa pessoal, a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui Não, não quer? Ih gente, será que meou a festa do pijama? Gente, a Isadorinha já tá mais calma, quer dar oi pro pessoal? Quer dar oi? Ainda não, oi pessoal, viu gente, até que tá mais calma, achei que não tava, mas tá, e agora a gente vai tentar achar um pijama né, na verdade a Isadora já tá de pijama, faltam pra mim né gente, e olha só onde é que eu vou procurar No quarto da Belinha, gente, tá tudo escuro aqui, mas eu acho que por aqui eu posso encontrar alguma coisa né, gente, olha quantas sandálias da Belinha, olha só o que eu achei, eu acho que é um kigurumi, vamos ver, vamos ver Gente, é sim, olha só, um kigurumi de unicórnio super colorido, eu só não sei se vai servir em mim né, mas eu vou provar, se não servir em mim eu coloco na Isadora Não serviu Gente, era muito pequeno, muito grande, ele é muito grande pra Isadora e muito pequeno pra mim, mas ó, dá pra dar uma disfarçada né, olha aqui ó, se eu fechar aqui ó, dá pra encarar a festa do pijama né, o que você acha Isadora? Mamãe tá bonita? Mas, vou me divertir né, então vamos lá, então agora vamos ver se a gente vai conseguir participar dessa festa, vamos descê-la com as meninas? Sim Sim, a Isadora quer participar, você gosta de festa? Sim Festa sim né filha, então vamos lá, vou descer aqui as escadas com cuidado né gente, e vamos ver se as meninas estão ali, deixa eu virar pra vocês verem Olha só gente, a barraca já tá montada, e eu acho que eu tô vendo ali ó, umas pessoas se mexendo, acho que vai dar pra gente participar dessa festa né Isadora? Você quer participar da festa do pijama? Sim Sim né, vamos lá então, ai meu Deus, tão lá no escurinho elas né, a gente aqui, ó, tô escutando elas darem risada, por onde que a gente vai entrar Isadora? Vamos dar a volta aqui ó Ali ó, eu acho que é ali a entrada, você tá escutando as risadinhas? Você quer entrar na minha frente ou o que que é o mamãe? Toque toque, tem gente aí? É a Isadorinha e a Rafa, podemos entrar? Vamos entrar nessa festa? Vamos lá Dora, olha eu já tô vendo aqui uns bichinhos, vamos entrar? Deixa eu entrar aqui, a Isadora vai amar Meninas, que barraca legal que vocês fizeram E ó, Belinha, eu invadi seu quarto e peguei um pijama emprestado, tudo bem? Tudo bem instalado Ficou né, porque não coube Mas o que que é isso? Olha que almofada linda, Dora Belinha, arrasou hein, adorei suas almofadas Você gostou, Isadora? Sim Sim? E o que que vocês estavam fazendo aqui dentro? Eu tava vendo várias risadas Ataque da florzinha! Meu Deus, a florzinha é a ursinha pelo visto Deixa eu entrar Vamos entrar, Dora Olha, tem uns bichinhos aqui também Deixa eu ver Ele mexe o bumbum e é louco Gente, ele é muito animado mesmo A Isa tá decorando aqui a barraca, o que que é isso, Isa? Ah, são efeitos Ai, que legal, é uma barraca do YouTube, do TikTok? Vou tirar o TikTok, vai ser só do YouTube Ai, só porque eu ia falar pra vocês dançarem aqui dentro? Você acha que ia conseguir? Acho que o teto tá muito baixinho pra dançar, né? Mas eu consigo ergar a mão Olha, é verdade Dá pra dormir aqui dentro, porque é bem espaçoso, né? E você, Isadora? Vai fazer o que? Vai dançar, Uau, Uau Dança, dança com Uau Deixa eu ver Ai, que linda dançando A Isadora tá curtindo Gente Tá bom E nessa festa não tá faltando alguma coisa? O que? Comida Verdade Ah, só porque assisti agora eu lembro a gente Gente, vocês fazem festa de música, dança, risada, né? A minha festa é de comida, eu já tô ficando com fome Quer comer hoverboard ali atrás? Hoverboard? Hoverboard Acho que não é de comer Nem esse chinelo, nem hoverboard Gente, saí aqui, ó, na cozinha O que será que eu vou comer? Ovo eu gosto, mas não cru, né, gente? Tem até bastante, dá pra fazer um omelete Ai, mas eu vou demorar demais Hum, sanduíche Ai, aqui não tem muita coisa, né? Batata, cebola Ai, tem essas bananinhas, né? Mas acho que elas estão muito pretinhas Deixa eu ver se eu acho outra coisa Copo da Belinha Não sei Ai, olha aqui Hum, aqui tem umas bananas bem novinhas e maçãs Bom, acho que vou levar uma maçã que a Isadora gosta Isabela também gosta E Belinha acho que vou levar uma maçã e uma banana Na dúvida, né? Deixa eu pegar uma banana, então Daí eu deixo a Belinha escolher Se ela quiser a banana ou a maçã Porque eu gosto dos dois, né, gente? Então deixa eu pegar aqui E vou lá voltar pra barraca Cheguei, meninas! Ai, deixa eu entrar aqui Ai, meu Deus, tá difícil Isa, você dormiu? Gente Cadê a Belinha? Cadê a Isadora? Isa Isa Isabela Filha, você dormiu? Cadê a tua irmã? Cadê a Belinha? Tá muito ensaído Gente, Isa Mas eu nem demorei tanto Acorda, filha Não, sim Você demorou um ano Gente, mas eu fui aqui na cozinha rapidinho Eu tô velha, já tenho 10 anos Tá tirando com a minha cara Cadê a Belinha, Isadora? Não sei, saíram Elas estão escondidas, né? Ué, mas eu não escutei a Isadora chorando, né? Tá os bichinhos aqui Sei lá Bom, olha só o que eu trouxe Trouxe três maçãs Que eu sei que você gosta Bom, agora que as meninas saíram, né? Sobra mais comida pra gente O que você acha? Será que a gente come? Ou será que a gente espera elas voltarem? Quero comer Você quer comer? O que você quer comer? Eu trouxe uma maçã pra você Que você gosta mais, né? E pra Isadora também Sim, mas eu tô achando estranho Que a Isadora saiu com a Belinha Não falou nada Será que elas estão na piscina? Não Bom, gente Isadora e Belinha sumiram Acho que elas também foram procurar comida Então Como eu só achei essa comida aqui E a gente tá aqui Vamos comer? Vamos comer Ô, Isa! Você já tá comendo? Gente, Isa já tá comendo Me dá um pedaço Me dá um pedaço Ai, me dá um pedaço Gente, ela não quer dividir comigo Bom, mas então eu vou comer aqui Acho que daqui a pouco as meninas chegam, né, Isa? Vamos ficar comendo Ah Come Ai, deixa eu mudar aqui pro barco Ué, a Isa e a Rafa estão dormindo Isa, Rafa Oi, Belinha Onde você tava? Você já dormiu? Ai, eu tava botando a Isadora pra dormir Ai, gente Fiz uma preocupada com a Isadora Mas pensei Se tá com a Belinha Ela tá com Deus Porque a Belinha cuida bem dela Ah, então já que ela tá dormindo Vamos brincar aqui, né? Vamos! Agora a gente ainda dormiu também? Sabe, Rafa Em todos os lugares que eu ando passando Eu vejo umas bandeirinhas penduradas O povo fazendo uma chogueira O que é isso? É perfeita, menina Ah É porque agora na época de junho, julho Acontece essas festas É uma festa típica aqui do Brasil E é bem legal Pô, acho que a gente podia fazer uma O que você acha? Ai, ia adorar Eu nunca fui numa dessas Ah, então vamos lá Vamos lá pra casa Ah, é? Então vamos Isa, a Arlequina não conhece festa junina Então eu conversei com ela E a gente pensou em fazer uma festa junina aqui em casa O que você acha? Boa ideia Mas você não acha um grande Pra estar nos três? É Só vai ter nós três, né? Porque vai ser uma festa junina simprovisada Mas... O que você quer que a gente faça? Tem que ser aqui, né? Uma floresta maior ainda É, a floresta é enorme Não dá É, pode aparecer um monte de vilão O que? O que? O que você quer fazer no carro? Uau! Tô calma, tô calma, tô calma, né? E vai ser bem diferente Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi, gente! Oi, pessoal! E aí, galerinha? Hoje estou aqui com a Massudinha e com a Arlequina Porque a gente vai fazer... Ó, 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 ó Dica Uma festa junina É Essa é a minha primeira festa Então acho que vai ser legal Verdade A Arlequina nunca foi e nem conhece a festa junina, pessoal Então a gente resolveu fazer esse agradinho pra ela, né? Vamos lá Tô ansiosa É Só que não vai ser festa junina qualquer, pessoal Porque, ó, onde é que vai ser a festa junina? No carro Tomara que dê certo Ai, meu Deus Gente, e pra fazer essa festa junina Olha quanta coisa legal que eu achei Isso aqui tá muito bom Tem também fogueira Várias bandeirinhas coloridas, ó Pra gente deixar o carro bem tchã Ó, essas fitinhas aqui também super coloridas Separei umas roupinhas, ó Porque a gente tem que tá a caráter, né? E, claro, pra completar aqui a fantasia de festa junina Peguei uns chapeuzinhos Vocês viram que a Isa já tava com dela, né? E eu e a Arlequina vamos fazer isso daqui, ó Até azul e rosa combina com a Arlequina E vermelho também combina com a Arlequina Ela pode escolher o que ela quiser Vamos lá, então, gente Agora vamos levar tudo lá pra fora? Deixar tudo preparado? Vou pegar as roupas Vou pegar as bandeirinhas Leva as roupas Arlequina, eu vou levar os enfeites Você leva os chapéus, Isa? Aham Já tá com eles, né? Então vamos lá Ai, gente, tomara que dê certo Agora pouco tava chovendo Tomara que não volte a chover, né? Ai, senão a gente não vai conseguir fazer a passagem Não, ó Mas vamos torcer pra dar certo Deixa eu colocar as coisas aqui Ah, eu trouxe um durex também, ó, gente Porque pra gente colar tudo isso, né? Eu vou pegar o tripé, então Pra gente conseguir ir montando O chapéu É bom que você já tá com o teu aí, né, Isa? Vou lá, então, pegar o tripé Eu vou colocar as roupas aqui No porta-mala Vamos pendurar as bandeirinhas, então? Vamos pendurar as bandeirinhas, então? Então, eu tô tentando ver como você faz isso Olha só, acho que você tem que ajudar aqui, Isa Acho que você pendura de um lado, meio de outro Olha que legal Gente, é enorme Será que vai precisar de dois? Ai, acho que vamos tentar pendurar só um primeiro Vamos Deixa eu ver, deixa eu dar a volta Ui, cuidado Vai empagar ele aqui, né? A gente pode colocar um do lado de fora e outro do lado de dentro O que você acha, Isa? Ah, eu acho Fica bom, olha Ainda dá pra fazer aqui, ó Aqui, assim, olha Ela ainda tá com a minha porta Tá com a minha porta? Ui, caiu! Deixa eu pegar o durex Ai, eu tô toda enrolada aqui Eu também, é muito fio, gente E eu também Vamos botar lanche Quer colocar aqui? Deixa eu pegar o durex Vou botar aqui e depois a gente volta por cima Ah, não tô Deixa eu pegar a minha porta aqui Ah, é verdade Deixa eu colocar outro aqui Até lá Tem mais a minha, não Tem mais? Nossa, é muito grande, gente Vou botar aqui Tá ficando bonitinho Vou botar aqui a mafri Vamos Gente, enquanto as meninas estão arrumando lá fora Eu vim mostrar pra vocês o que tem mais aqui, ó Doce de banana Pé de moça Esse é bem docinho, hein? Pipoca Olha Esse daqui Torrone Pé de moleque Olha, gente Um monte de doce de amendoim Um monte de docinho Porque festa junina sem comida não dá, né, pessoal? Então eu já comprei essas comidinhas aqui, ó Pra colocar na nossa festa Olha só como é que tá ficando, gente Vocês tão caprichando, hein? Tá ficando muito bonito Gente, adorei Gente, adorei E olha só o que eu trouxe, gente Comida Até se vocês quiserem a gente já pode começar a comer um pouquinho, né? Tá caindo Que foi? Ai, que susto Ai, olha Eu tô tentando tirar daqui as coquinhas Eu acho tão legal isso aqui, ó Olha, isso aqui tá muito bom Ainda mais tem comida, gente, olha Que eu gosto de comer as coisas da festa junina Ó, tem um monte de docinho Ai, querido Se vocês quiserem a gente já pode começar a comer, né? Ai, eu quero O que que você quer? Ele aqui, ó Esse daqui eu nem vi que era zero, ó Esse é saudável, fit Mas o resto é tudo bem docinho Pé de moça Pé de moleque Esse aí eu acho que é uma delícia Acho que é meu preferido, hein? Você quebra esse? Hum Vamos abrir? Esse parece bom Acho que você vai gostar também, Isa Ó, Isa tá de olho aqui em qual, Isa? Na pipoca Na paçoquinha Ai, eu amo paçoquinha também Eu também Torrone Olha, tem vários Não conhece nada disso Não Não conhece nada disso Parece até que não foi em peça junina Vamos lá Eu adoro paçoquinha Olha que delícia Hum E aí, Erlequina? Eu vou enfeitar Hum Tá aprovado? Hum Então vamos deixar a Isa lá enfeitando Enquanto a gente vai comendo Que eu também quero comer Hum Hum É gostoso, Isa É, gente Então, enquanto aqui, ó Tô comendo também Olha, Erlequina também comendo A gente ia organizar primeiro Mas, gente, bateu uma faminha Desorganizando aqui O que vocês tão achando? Tá ficando bonito, né? Ai, meu Deus, isso aqui também é grande Meu Deus, enorme Olha, gente O carro vai ficar super enfeitado Será que a gente vai estar lá dentro? Acho que não Aqui por fora? A Isa quer enfeitar só aqui fora Então Você que manda Aliás A Erlequina que manda, né? Que é a nossa convidada O que você acha, Erlequina? Ai, tô gostando tanto desse enfeite aqui Tá bonito por fora, né? E a gente pode ficar aqui fora Não tá mais chovendo Ai, pode ser É, porque a gente entrar no carro Porque tava chovendo, né, gente? Mas agora que não tá chovendo A gente pode dançar aqui, ó Colocar uma musiquinha Então vamos enfeitar aqui por fora, ó Isa tá trabalhando aqui Né, Isa? Uhum Então bora lá, gente Olha só como é que ficou o nosso arraiá Tem fogueira Comida Olha só como o carro tá bonito e colorido Ele tem até um chapéuzinho, gente Deixamos ele bem decorado E agora tá faltando alguma coisa, né? A gente vestir nossas roupas típicas Senão como é que a gente vai curtir esse, né? Essa festa Então agora a gente vai se vestir, pessoal Bora se vestir, então? Bora Vamos pegar umas roupas, ó Essa da Isa Eu vou pegar essa daqui E agora, pessoal Vamos dançar uma musiquinha? Qual que a gente pode dançar? Ele aqui não conhece O que que você acha, Isa? Eu quero dançar uma que eu vi numa festa Qual? Como é que é? Eles fazem assim Gostei Gostei Olha a cobra É mentira Tem essas coisas na mesa junina, ele aqui Mas é legal Olha o fogo É mentira Até eu me acostumar com isso Gente, mas é divertido, né? Ai, vamos comer? Eu tô com uma fome Olha a menina Você falou que gosta desse Hummm 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 Vamos comer Hummm Que festa legal É legal, né? Eu acho muito legal isso Tá Hummm Come um E pessoal, vocês escrevam aí nos comentários Vocês gostam de festa junina também? Oi, pessoal Oi, gente Hoje nós vamos fazer uma mega festa pro Zap pra Elequina Sim Muita gente falou que queria que a gente fizesse festa pra Elequina Queria que a gente fizesse festa pro Zap Então hoje vai ter Nós compramos salgadinho Vamos colocar iluminação especial Vai ser demais Sim Então acompanha aí com a gente E já vão deixando o like, hein, pessoal? Vamos lá Se inscreve no canal se não for inscrito E chama um amigo pra assistir um vídeo aí E pra se inscrever que a gente vai chegar em 1 milhão e meio de inscritos, gente Vamos lá, então Gente, olha só o que nós pegamos pra fazer essa festa Como sempre, né? A gente adora uma coisinha neon Então pratinho neon Copinho neon A gente comprou esse negócio aqui de luz Ó, um projetor de luz Vocês vão ver como vai ficar legal As luzes negras, né? E olha quantos que a gente comprou agora, pessoal Já vamos colocar pra ver como é que fica? Vamos Deixa eu colocar aqui, gente Pensei em colocar aqui Olha que lindo, gente E deixa eu ter que apagar a luz, né? E daí o outro traz Ah, vai colocar aqui Ou você colocar aqui, ó Coloca aqui, Isa Que daí fica dos dois lados Vai colocar aqui Conseguiu? Olha que lindo, gente Apaga a luz pra gente mostrar, filha Deixa eu ver Ai, tem esses daqui Olha só, gente Acho que nem precisa colocar esse outro aqui Então vamos lá pra colocar a luz negra Segura aqui, filha Ah, mas a gente pediu a põe pra ficar mais linda Ó, dá pra colocar lá embaixo Pra gente precisar dos camadas pra ligar, violar Olha que lindo, pessoal Agora eu vou colocar aqui da luz negra, gente Porque a luz negra vai fazer brilhar a nossa roupa Vocês já sabem, né? Sim, ó Tá uma roupa apagadinha, normal Tá sem graça, né? De repente a gente vai ligar a roupa Ah, deixa eu ver Parece que liga mesmo, né? Põe uma lá em cima Gente, coloquei a luz negra ali Ó, tá um pouquinho mais brilhoso? Tá um pouquinho Tá um pouquinho Tá um pouquinho, né? Acho que ela tá meio longe Será que vai ter que colocar mais um pouquinho? Só um pouquinho, gente Ó, mas tá legal, né, gente? Ai, linda Ai, eu acho que a gente me sabe que vamos adorar É Olha a roupa aqui, ó Olha aí Olha a cor Deixa eu mostrar a maçudinha Tcharam Olha a roupa branca aqui também Olha a roupa branca também Nossa, tá muito legal Eu acho que vai ficar top, hein? Ai, e olha o que a gente comprou, gente Não sei se vocês estão conseguindo enxergar Mas são salgadinhos de festa Pra gente comer, né? E refrigerante Vai ficar bem legal Olha, pessoal Isso aqui Tão vendo? Olha como é que tá lá Tá piscando, né? Eu vou apertar aqui, ó Olha que lindo, gente Vocês tão vendo? Deixa eu iluminar a maçudinha Maçudinha, olha pra cá Tchu 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 Quanta luz Vai chegar a maçudinha Mas olha que lindo Vamos deixar então tudo pronto E esperar, né? Daqui a pouco a Arlequina tá chegando A gente vai arrumando a mesa E já volto a gravar pra vocês Assim que eles chegarem, pessoal Uh! Já vão deixando o like Quem tá gostando dessa festa Uh! 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 Gente, chegou! Acho que é o Zap e a Arlequina, hein? Vamos ver Ai, deixa eu ver Oi Oi, Lady, é você? Pode entrar Primeiro convidado chegou, hein? Daqui a pouco o Zap e a Arlequina, pessoal Ai, chegou mais gente Agora eu acho que é o Zap e a Arlequina Oi, gente! Oi Oi Oi, Rafa Oi, maçudinha Entrem Fiquem à vontade, gente Me deu maçudinha Deixa eu servir uma copa pra você Tão uma ideia Muito obrigada E aí, gente, o que vocês acham? Será que o Zap e a Arlequina estão gostando dessa festa? Eu acho que sim Ai, eu acho que sim também Vão escrevendo aí nos comentários o que vocês acham, hein? Porque eu tô adorando Eu também Que estranho, o que é aquela coisa verde? Pois é, tá banhado, eu não sei não Não é teu amigo? Deve ser amigo do Zap Ah, pode ser, né? Ah, por tanto que a peça tá cheia, né? Então, pode Verdade Sou ET bem louco Não me convidaram pra festa Então eu invadi ET bem louco? É, bem louco mesmo Chegou mais alguém Nossa, que apressado Oi Oi O Zap me convidou Te convidou? Ah, então entra, né? Já que o Zap chamou Que pessoa estranha, né, gente? Mas o Zap chamou? Eu acho que tá todo mundo adorando a festa Eu acho que eles tão assim, né? Eu acho infeliz Eu dancei muito, deu muita sede, muita fome Agora eu vou abduzir tudo nesse salgadinho marshâllos Lousy Anstrual It's a big game Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Oi, gente. Oi, galera. Hoje nós estamos aqui na maior correria, porque é aniversário da Massudinha. E o que a gente vai fazer, papai? A gente vai fazer uma festinha surpresa pra ela. Sim, a gente falou pra ela que não podia fazer uma festona por causa da pandemia. Então a gente falou que não ia ter nada e tal, a gente só ia brincar, sair pra onde ela queria. Só que agora a vovó foi lá no condomínio dar uma voltinha com ela pra disfarçar. E eu e o papai aqui, ó, tamo na correria. A gente vai fazer uma mini festinha, pessoal. É, mini festinha. Vem bobo, brigadeiro. Tem uma amiguinha que a gente vai chamar também. Uma amiguinha ou amiguinha, né? Que é um casal de irmãos. E a gente vai fazer uma mini festinha, mas ela não sabe de nada. Nada. Então a gente vai fazer uma surpresa pra ela. E a gente vai mostrar pra vocês como que vai ser a reação dela. Ó, mas enquanto isso a gente tem que fazer essa bebezinha dormir antes. Senão ela não vai deixar a gente arrumar nada. Não vai. Tá aqui quase dormindo, gente. Tá quase. Tá chato. A pessoa, ó, eu tava com saudade da Isadora, gente. Olha ela aí, gente. Ela tá crescendo, hein? Tá. Tá mó fofo, má querida. Mas agora o papai, ó, tá balançando pra ela dormir. E eu vou arrumar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pessoal, tô começando a arrumar aqui o parabéns. E agora eu vou colocar as luzes, ó. E eu tenho que pegar, a gente tem que pegar as encomendas, né? Tem que lá buscar. Salgadinho, bolo. Então daqui a pouco, quando tiver meio prontinho, a gente volta a gravar pra vocês, tá bom? Pessoal, ainda não chegou tudo. A gente tá arrumando, mas olha quem já tá aqui. Tá o papai, né? Que vocês já viram. Oi. E tá também o Bê e a Bel. E tá também o Luiz Cláudio, gente. E agora eu vou mostrar a mesa pra vocês. Espera um pouquinho. Olha como é que tá, pessoal. Olha que delícia esse bolo de morango. Gente, ia chegar mais coisa. Tem umas bolachinhas que eu comprei decoradas de unicórnio. Tem também os macarrons, né, papai? Só que tá atrasado, gente. Então, por enquanto, tamo aqui com os docinhos. Ó, a Isa queria ter uma unicórnio. Tá tudo de unicórnio aqui. E tá atrasado. E a maçudinha? Ela tava quase voltando já. A vovó ligou, falando, ela tá chegando. Ela tá aí na esquina. A gente falou, segura ela um pouco. Que daqui a pouco já vai ficar tudo bem. Eles tão lá no parquinho. Eles tão lá no parquinho. Só que a Isa quer que quer voltar pra casa. Nunca quer voltar pra casa, né? Daí hoje resolveu vir. Pessoal, chegou aqui também a tia Lô, ó. E agora a gente já avisou a vovó que pode voltar a cair, ó. Tá tudo mais ou menos pronto. E quando ela chegar, eu vou mostrar tudo pra vocês, né? A papai já tá com a música pronta. Agora eu vou dar um parabéns do Patati Patataqui pra ela. Vai levar um susto. Grava bem a cara dela. Eu vou gravar. A cara dela vai ser que vai ficar séria. Não vai entender. Vai no fundinho ali e ela vai gostar, pessoal. Vocês vão ver. Vamos ver, geralmente ela não é muito reativa. Vamos ver como é que vai ser. Apenas a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Apenas a você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a história! Viva! 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 Ai, que nervoso! Essa foto dá uma dica. É pop-it! É pop-it! É pop-it! É pop-it! Você gosta bem, amelha? Viva! Viva! A roupa sabia? A roupa sabia? Sabia! Ela sabia? Sabia! Olha! Ela me contou! Nem que eu achei que você estava estranha. Ela estava estranha? Você percebeu? Ela falou que estava escuro. Só! Você queria voltar para casa e ela não queria voltar? Olha ali! as unis? Olha quem veio aqui. As unis? A surpresa! A surpresa! É muito legal! Gostou, filha? Gostou da surpresa? Eu acho que vai! Abre! Ajuda! Ajuda, papai! Ajuda ela! Pera aí! Coloca a música aí! Uhul! E aí, gostou da surpresa? Ficou muito surpreendida? Achei! Você imaginava ou não imaginava? Você ficou com vergonha? Eu queria festa! Mas a gente não ia fazer festa e ela já tinha se consolado já! Já estava! Já estava! Né? Pensando que não vai ter! Abre! Dá para isso! Agora pela abrilha! Ela nem me cortou! Ela não já sabia e nem cortou! Olha que legal, filha! É uma bolsinha! Gostou? Para guardar tudo que você quer! Você gostou? E ainda pode apertar! Então agradeças, amigo! Abre aqui! Eu tenho que formar a bolsa! Coloca para a gente ver! Coloca para a gente ver aqui na bolsinha! Ah! Dá para apertar aqui também! Dá para brincar? Dá! Olha! Cuidado! Cuidado! Dá para apertar de volta! Olha! Que legal! Dá para guardar as coisas! Dá para brincar e carregar as coisas! Uhul! Obrigado! E aí vamos aproveitar essa festa? Vamos dançar? Uhul! Enquanto a vovó e o vovô estão comendo! Olha o que as crianças estão fazendo! Dançando! Quero ver muita dança! Vocês já viram essa dança aqui? Já viram? Uhul! É verdade! Já viram um jogo! Dança! Dança então, filha! Estara do inicio! Uhul! Aétait! É de novo! É onde eles acham isso! Estão um sono seguido! É fácil CMS! É fácil Né? Ahol! Lindo! É fácil!!! A senha alguma coisa? Mas a gente os dois clientes nestesهم correto. Chegou na hora do parabéns Então vamos mostrar aqui Olha lá, tá todo mundo posicionado Vem mais pra cá, te alô pra aparecer Tá todo mundo lá Então é um, é dois, é três E parabéns pra você Nessa vaca querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa vaca querida Nessa felicidade Muitos anos de vida Diga, diga, diga Tá certo Faz um pedido É pra cuspir no bolo, meu Deus Vai, é só pra não estar conseguindo Aê Eu acho que aí tá Vamos ver se vai acender de novo. Não? Acende! Acendeu! Aê! Olha a loucura! Olha lá, maçudinha! Olha lá, Bel! Olha lá, todo mundo na loucura! Olha o Tchalô lá, quebrando tudo! Aê! Agora três horas que fiz ele! Pessoal, a festa acabou e a gente está acabados! Dançamos, dançamos! Dançamos muito, comemos muito, né? Foi muito divertido! Você gostou, filha? Amei! Foi uma festa surpresa, hein? Mas o dia nunca tinha uma festa surpresa! Essa foi legal, hein? E essa festa foi especial porque olha quem teve participação! Olha a maninha! E essa é a festa que ela participou! E ela ficou na festa, gente! Tinha umas luzes, ela adorou as luzes! Ela ficou mudou, ficou boazinha! Ficou de boa, ela é muito boazinha! Foi muito bem, olha a carinha dela! Olha, muito cansada! Olha, ela está falando para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, né? E compartilhar com os amigos, mostrar para todo mundo também! Isso aí, gente! Obrigado por terem assistido! Obrigada por estarem aqui no aniversário com a gente, mesmo que aí de casa! A gente ama vocês! Beijo! Oi, gente! Oi, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma festa para a Vandinha! E não vai ser uma festa qualquer! Vai ser uma festa horripilante! Gente, já começamos aqui a encher as bexigas! Quem assistiu o vídeo anterior sabe que a gente comprou umas coisinhas aqui, negras, que ela gosta de tudo bem pretinho, ó! Bem pretinho! Chocolate! No meu favorito, isso aqui, ó! Chocolate, mas é para a Vandinha! Não, todo mundo que estiver na festa pode comer, né? Então, eu, a maçadinha e a Vandinha! Então, ela já veio aqui em casa buscar brigadeiro! Então, eu tenho quase certeza que ela vai vir aqui para comer na nossa festinha, né? E a gente vai fazer a festinha aonde, aonde, aonde? Na piscina! Então, bora lá com a gente! Pessoal, eu já mostrei para vocês, ó! Que a gente fez esse monte de balão para ficar bem bonito, né? Uma decoração! Só que, ó! A maçadinha tinha enchido mais um, então eu vou terminar de decorar aqui! E daí, eu não sei! Eu tinha pensado em encher a piscina, assim! Encher a piscina de bexigas! Só que daí, eu já estava cansado de encher a bexiga, né, gente? Sim! Ai, você estava cansada de encher a bexiga! Eu estava cansada de encher! Eu estava sem ar! O ar acabou, gente! Daí a gente pensou, ah, não! Vamos fazer um... Tipo, um arranjo, né, gente? Um balão! Deixa eu ver a gente ver se está com muita... Olha, eu estou prendendo ele só com essa cutinha, ó! Para ficar tudo grudado! E o roxinho está grudando para o bebê também, né, gente? Mesmo para ela ser alérgica, eu acho que é só a roupa mesmo! É, porque o roxinho dela não vai pegar ali no balão, né, na fitinha do balão, né? Só para a gente prender, nem vai ficar parecendo! Sim! Ih, eu acho que vai dar certo, né, gente? Uhum, tomara que atraia a Bandinha! Ai, tomara, gente! Até que, sabe, a gente faz amizade com a Bandinha e... Sim, com ela! E ajuda com outros vilões, né? A gente se cobre quem é o monstro, quem é o estado do YouTube... Ih, se aparecer outro vilão também, nós... Porque daí ela nos ajuda, né? É verdade! E a Bandinha, vocês sabem, né? Ela tem o poder da visão! Então vai que a Bindé, ela ajuda a gente, né? Com os outros vilões, tudo... Vendo o que eles podem aprontar... Quando eles resolveram entrar lá, a gente já vai contar para a gente... Já vai ficar bem bom, eu acho! Ó, eu terminei! Eu acho que vou amarrar aqui, ó! E vou deixar eles assim! É, dá para a gente jogar até dentro da piscina, né? É! O que você acha aí? Para eu ficar boiando, assim, ó! Tá ligado também, ó! Eu pesco assim, ó! Uh! Pesco, é um peixão! Cheio de Bandinhas! Tem bastante aqui, ó! Lirinha! Ó, vamos fingir que essa aqui é a Bandinha e você pescou! Uh! Pesco a Bandinha! Agora, já guardei... Mas a gente tem que tomar cuidado! Porque aqui a gente está na animação, a casa está toda trancada... Mas lá fora pode aparecer o vilão a qualquer momento! É! Principalmente aquele tal de tube! Né? Que a gente já sabe que veio aqui em casa e tem uma de luz no março! Que escreveu lá na janela! Só que agora a gente apagou! É verdade! A gente apagou! Mas então vamos lá para fora? Vamos! Estou animada! Ah, tem as bebidas! Deixa eu pegar as bebidas! Já volto, pessoal! Já pegamos as bebidas! O suco e a Coca-Cola! Agora vamos levar lá para fora, né? Sim! O problema, gente... É que aqui fora não tem mesa, né? O que será que a gente faz? Ui, deixando os bichinhos! Ah, já sei! Vamos pegar uma cadeira aqui, ó! Fazer aqui a toalha, ó! Vamos levar uma dessa? Então vai! Você carrega, Isa? Cuidado! Eu vou levar as bexigas, então... Ui, os bichos estão entrando tudo, gente! Vamos rápido! Cuidado, cuidado para não bater aqui! Está cheio de bichinho aqui! Vai lá! Acho que está passando na cobertura dos buzeus! Cuidado para não bater no vidro, filha! Ai, meu Deus! Vamos aqui para fora! Vou deixar aqui dentro! Eu acho que coloca bem aqui no meio, ó! Para atrair elas, ó! Ui, mandora! Que susto! Vamos bater aqui! Que susto! O que você me deu? Aqui, ó! O que você acha? Mirada que tinha aparecido o tubo! Ai, meu Deus! Deus do livre! Ó, a gente deixa aqui... O que você acha? Poder deixar as bexigas aqui decorando, né? Você quer que eu faça assim, ó! Olha, gente! Uuuu! A Pandora está muito doida! Ó, vai ficar bonito na piscina, né? Olha, a piscina está no amarelinho, a gente podia deixar no branco até, porque vai que ela não gosta de muito colorido, né? Não, mas eu vou deixar aqui perto da cadeira para chamar a atenção dela! Segura aqui um pouquinho, pode segurar aí, mostrando, fala com o pessoal aí, que eu vou amarrar aqui! Oi, gente! Ai, que mara que dê certo! Olha a Pandora ali! Ó, a Pandora já está aqui! Será que eu prendo a Pandora? Senão ela pode espantar a Vandinha, né? Não sei! É verdade! Ela pode espantar a Vandinha! Porque a Vandinha, o único animal que ela tinha era o escorpião, né, pessoal? É! A Vandinha tinha o escorpião, mas acho que não é igual a Pandora, né? Não é igual a Pandora, né? É, tá de jeito! É, a Pandora tá meio nervosa, gente! A Pandora nunca late! Eu ia falar, Isadora! Ai, eu pego! Isadora, Pandora! Ai, vamos entrar lá pegar as comidas, então, gente! Já volto! Pessoal, agora vamos levar esses chocolates, mas ó, deixa eu mostrar para vocês o que que aconteceu com o controle! Quero ver, eu consegui mudar de cor, né, gente? Vocês já sabem quem que aprontou essa? O que que vocês acham? Ó, tá funcionando, gente! Tomara que não espante a Vandinha, né? Não tá dando certo! Bom, mas vamos lá levar as comidas, então! Você leva a Coca-Cola, Isa? Ai, o suco é de vidro, eu prefiro que você não leve, que senão vai cair, não vai dar boa! Vamos lá, gente! Ai, vem, Isa! Vem, que tá cheio de bichinho! Ai, cheio de bichinho! Estão todos querendo entrar, gente! A Pandora tá louca aqui de alegria! Eu tô com oito de dentro da piscina! Não, vamos tirar essas coisas da piscina, que tá muito colorido! Sai, Pandora, sai! Ai, vou prender a Pandora! Vem, Pandora, vem, Pandora! Vem pra cá, Pandora! Ai, mas e se a Vandinha é minha por aqui? Vou prender ela por enquanto, enquanto a gente arruma! Daqui a pouco eu solto a pampã aqui pra ela não atrapalhar, né? É a entrada, né, gente? Vai que a Vandinha que apareceu por ali e não consegue! Isa, pega então esse macarrão, deixa eu tirar esse negócio aqui da piscina! Tira os macarrões tudo aqui por um canto que... Temos que deixar tudo longe, porque senão ela vê esse negócio colorido, não vai gostar, né, gente? Ó, a coca tá aqui, vamos deixar mais chamativo assim, ó! Pronto! Que coisa! Dá pra mudar de cor! Ai, que pena, agora tá estragada! Ó, mas ela tá meio branquinha, eu tô achando, não tá? O que foi? Ai, tem um besouro, gente, vindo e mandando! Ai, ai! Ai, o besouro! Ai, a moçadinha ficou doida, mas ele foi pra cá! Ui, meu Deus! Bom, tá aqui! Eu acho que agora a gente vai escolher alguma posição pra se esconder, ou sei lá, a gente podia ficar lá do outro lado e ficar olhando, daí a gente não espanta ela, né? O que que você acha, pessoal? Eu vou virar, aliás, vou chamar a moçadinha, né? Porque olha onde é que ela tá! Vou prender a Pandora e já volto! Moçadinha criou coragem! Ó, e a gente mudou de ideia! Em vez de a gente ficar lá, que chama muita atenção, ó, nós pensamos em ficar aqui atrás, escondidas, porque daí a Pandora consegue ficar aqui, ó, e daí a gente já sabe que a Vandinha não vai aparecer por aqui, né? Porque não vai aparecer pela Pandora, então a gente sabe que ela veio pelo outro lado. Meu Deus, ela já tá aqui, filha! Meu Deus! Ai, meu Deus, a Vandinha tava aqui! Será que ela escutou a gente? Meu Deus, ela foi muito rápida! Também, né? A gente com balão preto, com um monte de comida preta! É claro que ela vai estar no fundo! Ai, que legal! A gente deu certo! Eu acho que é verdade, meu olho não é comida! Acho que tá, deixa eu tentar dar um zoom! Acho que ele vai comer! Ai, gente, aquele dia ela comeu brigadeiro, acho que ela vai comer alguma coisa! Bis! Ela tá comendo bis! Eu não acredito! É o bis mesmo? Eu não tô enxergando direito! Eu acho que é! Eu ouvi ela erguendo e ela tava escrito bis! É o bis! Tá! E agora, será que a gente já vai conversar com ela já? Não sei! Ai, não sei! Meu Deus! Tem outra pessoa chegando! Gente, mas tá meio parecida com a Vandinha! Mas ela é loira! Loira? Não é loira! Aqui, pô! É uma Vandinha loira! Não é loira! Mas loira! Loira! Deve ser a Booth Adams! Meu Deus! Tem outra pessoa! Gente! Que loucura é essa? Meu Deus! Meu Deus! Três Vandinhas? Gente, não precisa ver que ela te atraia tanta Vandinha! E agora? Será que a gente chega lá perto pra conversar com elas? Tem outra pessoa aí! Gente, não para de surgir a Vandinha! Ai, meu Deus! Não tem nada! Não sei! Vamos tentar falar com elas assim? Como quem não quer nada? Porque, gente... Olha, pessoal! Deixa eu vir aqui! Gente, vamos aproveitar que eu e a Isa estamos todas de preto, ó! De Vandinha também! E vamos entrar nessa festa, né, gente? Vamos! Eu quero ser! Já que tem tanta Vandinha! Gente, ela só pensa em comer! Gente, já que tem tanta Vandinha, vamos lá, né? Como quem não quer nada, vai! Vem! Quer vir na frente, Isa? Vem aqui na minha frente! Ai, gente! A Isa tá indo de lá na frente! Ó, vou mostrar pra vocês! Maçudinha comendo, gente! Comendo ali, ó! Ai, ai, ai! Gente, essa é a festa do preto! Ai, tá faltando uma musiquinha, né? Como é que é a dancinha? Como é que é a dancinha, Isa? Não, mãe, não é essa a música da Vandinha, Isa! Ó, senhora! Eu faço em nós, uma por cento! Elas tão dançando, filha! Vai, entra no clima! Eu não! Minha, para que isso eu nem tô conseguindo abrir, né? Deixa eu ver se eu consigo chegar perto dela, Gente! Ih, gente! Elas saíram daqui de perto de mim, gente! A Isa tá rindo da minha cara! A Isa tá rindo da minha cara! O que que você tá rindo, Isa? Você tem que me ajudar! Você tem que me ajudar! Você tem que me ajudar! A amiga delas! A Isa só tá comendo, pessoal! Eu tô aqui tentando fazer amizade, mas tá difícil! Elas tão vindo! Elas tão vindo aqui perto! Hum, hum, hum! Ai, tão bom ser uma Adams! Pessoal, eu nem acredito que deu certo! Apareceu todas essas bandinhas aqui! E olha como a Isa tá enturmada! Ai, meu Deus, não sou! Quem sabe essa dança escreve aí nos comentários, hein, gente! Vou curtir a festa e tentar fazer amizade, hein! Torçam por nós! Hashtag Bandinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma